Esses dias eu estava na escola lanchando na hora do recreio. Estava sozinho pois eu sou antissocial. Estava tudo tranquilo até uma garota linda se sentar perto de mim. Eu já me senti desconfortado quando ela sentou perto de mim. Aí ela ainda decide se aproximar de mim e dizer Oi gato, tudo bem? Diferente de muitos solteiros, eu não tenho o menor interesse em mulher. Eu respondi tudo, 5 segundos depois eu levantei e fui embora. Deixei ela sozinha. Beleza, tem outra fruta aqui. Peraí. Aqui tem maçã. Uma maçã pequena. Vamos lá. Beleza. Aí eu paro para pensar. Quando a gente consegue uma mulher, a gente perde nossa liberdade. Eu já tive uma mulher. Não cheguei a ser namorada dela. Quase fui. Mas aí eu percebi. Eu perdi minha liberdade. O tempo todo eu tinha que seguir ela. Pois é. É essa a consequência de ter uma namorada. A gente perde nossa liberdade. Mulher pra quê? Eu tenho 17 anos. Eu sou virgem. Eu não pretendo perder a virgindade. Nasci virgem. Morrerei virgem. E com muito orgulho. E com muito orgulho.